Na zona da Mata Mineira, um homem de 44 anos foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado cometidos na cidade de Maio Mirim. O corpo da vítima de 37 anos foi encontrado no dia 3 de maio deste ano, conhecido como 2024, com a cabeça coberta por um saco de linho e uma blusa, além de diversos ferimentos e sangramento. Por meio de laudo elaborado pela perícia, foi então confirmado que a mulher possuía diversas lesões corporais. Ainda de acordo com exames periciais, constatou-se a presença de material genético do suspeito em objetos encontrados no local do crime, entre eles um preservativo. O homem já é investigado por latrocínio e estupro na cidade de Matipó, motivo pelo qual se encontra no sistema prisional. Já tem uma coisa, agora está sendo investigado por outra.